E aí pessoal, quando eu mando um amigo outra vez na feira do gado de custódia Meu amigo é daqui vai, já fez uma demonstração de umas vagas, vai pegar outra vaca para mostrar Vaca a partir de 5.500 reais, a 5.500 reais com 10 litros de leite, dando 10 litros de leite Observe aí Meu amigo é de Rio da Barra Eu quero deixar um abraço para Paulo Cabelereiro em Rio da Barra Aí ó, rapaz olhando para comprar Vaca boa, tem tanto de qualidade Vaca boa Vaca com 10 litros de leite, um bezerro por 5.500 reais Os corpos é quem não quiser Coisa muito barata Aí ó Aí ó Ó o ubo da vaca, ó Tá vendo? Atenção do ubo da vaca aí, ó Primeira É isso aí, Ed Aí pessoal, querendo comprar vaca de leite Procura o meu amigo aqui, Ed, de Rio da Barra Que ele vem todas as feiras com Trabalha mais com vaca de leite mesmo Vem aqui toda feira com vaca de leite Ó, tá vendo aí, ó Ó o bezerrinho pretinho, lavradinho, ó Bezerra de qualidade, ó Só vaca de leite Só quem tem aqui é meu amigo Ed, de Rio da Barra Todas as feiras aqui na feira de custódia Você pode procurar aqui Que ele Você encontra aqui na mão dele lá Primeira cria, ó Tá vendo? Outra vaca de leite Primeira cria É, dá cismadinha, mas é manso É, é manso Porque é muita gente, aí Os animais Só na roça Aí pega muita gente, tá sempre dá cismadinha Mas ligeirinha manso Ligeirinha acostuma Tá vendo aí, ó É, não, essa só tem 5,6 É isso aí 5,6 litros essa, né E o preço dessa? É cidadinha, é cidadinha 5 mil, né Pronto, é a pedida Mas tem o choro, né Tem o dinheirinho do freto, né Defeito aí Olha aí, ó Mais um homem perguntando aí, ó O patrão perguntando o preço da vaca Lega, patrão, tudo bom? Caminhando aí, ó Pronto Tá na mão aí Quem quiser vir comprar Vaga de leite Você vai procurar meu amigo aqui Ed, de Rio da Barra Que tá todas as filhas Na filha de custódia Faz a filha de tabina também, não? É mais custódia, né É mais custódia Montelho, né Olha o bezerrinho dela aí, pessoal, ó Bezerrinho da vaca Dessa vacinha É isso aí Quer vaca de leite Pode procurar meu amigo aqui É de Rio da Barra Vai encontrar preço com qualidade 10 litros de leite A partir de 5.500 reais É isso aí, pessoal Quem for novo Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Agora eu vou mandar um Um zalô aqui Para os inscritos do canal Quero mandar um corta-abraço Tá aí? Pronto Quer passar? É oito e oito É oito e oito, né É oito e oito Pronto E o número? Oito e oito Trinta e oito Zero e um dezoito Pronto Tem um nove, né É É oito e oito Esse oito e oito é É o Ceará Ceará, né Pronto Aí nove Nove, oito e um Oito e um Trinta e oito Trinta e oito Zero e um dezoito Pronto Oito e oito Nove, oitenta e um Trinta e oito Zero e um dezoito Pronto Procurei ele lá Aqui com o contato Procurei o vaca aqui Só procurar meu amigo Do Rio da Barra Pode procurar meu amigo Também aqui Que eu desenrolo com ele lá O passo Desenrolo Pra você ter acesso aí lá O contato com ele Valeu Pronto Eu vou Meu amigo Eu é quem agradeço Viu Que o pessoal Participe Olha Cinco e quinhentos Com dez litros Dez litros de leite por dia É isso aí O pessoal tem que Aprender a não ter vergonha Pra mostrar Isso aqui é bom Isso aqui vai pro mundo Vai pra feira de gado Pra mostrar Muita gente fica com vergonha De mostrar Dizer o preço de um animal Isso não é nada demais não Mostrar Isso aqui vai pra feira de gado De Itabira Todo canto Trouxe as feiras de gado Valeu a ele Pois é isso aí Meu patrão Quero mandar Quero mandar aqui Uns alô Pros inscritos aqui Quero mandar um Um alô Para Alexandrina No sítio do Mamoeiro Até o Vami Queria ficar com essa vaca Olha o Vami Você agradou não foi? Olha o Matuto do Sertão Aqui O homem do canal Matuto do Sertão Quer ficar com uma vaca Porque Você prepara o dinheiro E procura ele aqui Tem toda feira aqui Você prepara o dinheiro E procura ele aqui Já tem o contato dele aí Vai ficar no vídeo Já está no vídeo Uma vaca estirada Na criança aqui É É O Vami aí é direito Aí Você prepara o dinheiro O Vami Procura ele aqui Está todas as feiras Já tem o contato dele aí Só ligar pra ele Tem uma vaca boa Só ligar pra ele Quem quiser uma vaca boa Ele já deixou o contato aqui Meu amigo Guedes É só ligar pra ele Tem uma vaca boa de leite Aí o homem Tem todas Tem direto Pois é isso aí É É verdade Amo a vaca ali É isso aí Vou aproveitar Mandar uns alôs aqui pessoal Mandar um Mais um alô para O canal Vê Sertão em Quintimbu Um alô para o canal Mó de Poesia Mandar Um alô Para O poeta Ronaldo Alesbão Todos da Constituição de FM É isso aí E um alô para todos os inscritos do canal Que apoiam Se inscrevam no canal Mandar Lido Obrigado e até o próximo vídeo E uh E aí E aí E aí E aí